Perfil 17. Atividade administrativa na Secretaria de Administração, S.A. Coordenação-Geral de Engenharia e Gabinete da Diretoria de Recursos Logísticos. Atividades previstas. Atuar no gerenciamento das obras de serviço na Central de Serviços da Coenje. Atendimento ao público interno. Serviços administrativos com conhecimento de Word e Excel para elaboração de textos e acompanhamento de planilhas de controle. Habilidades preferenciais. Proatividade. Trabalho em equipe. Organização. Disponibilidade de cargo não há.